Bom, é isso aí rapaziada, hoje é diazinho de treinar costas, estamos aqui com a Alemã. E aí Alemã? Vai treinar costas comigo? Vou treinar costas e ombro. Vai treinar junto comigo? Vai aguentar? Lógico. Ou vai arregar o treino? Você vai pegar 15kg. Tá registrado aqui, ó. Se arregar meu treino vai todo mundo saber. Olô. Cadê o Moto Shaper? Vamos ver como tá. Ó, nossa. E as pernas? Ó, toma. Toma, tomou, tomou. Que isso, hein? Bora treinar costas. Bom, eles vão acompanhar o nosso treino, o meu treino de costas, desde o comecinho. Então a primeira coisa que vai fazer é aquecer na barra alta. Vamos ver se a Alemã sabe fazer. Só aquecimento, só aquecimento. Só pra mandar pro músculo o sinalzinho ali, que vai moer ele. A ideia aqui, cara, é a gente mandar um sangue, um pumpzinho ali pro músculo, só pra aquecer ele, pra aí sim a gente moer ele. E o nosso primeiro exercício vai ser o com mais carga, né? Que vai ser o... Então primeiro vamos aquecer, depois a gente já vai moer o músculo. E aí, suave? Suave. Eu vou aquecer com 40 quilos. Tá suave, tá suave. Eu gosto de pegar bem aberto, o mais aberto possível na barra. Pra pegar bem na dorsalzinha aqui, bem na asinha. Quanto mais aberto você conseguir pegar, melhor. Não que você precisa pegar no máximo da barra, mas quanto mais aberto você conseguir pegar, melhor. E vou mostrar aqui, ó. A Alemã faz certinho esse exercício, ó. Você fica com o corpinho travado, puxa primeiro com a escápula, depois puxa pro peito, cotovelo indo em direção pra baixo aqui, ó. Tem a galera que manda o cotovelo aqui pra trás, né? Pra baixo, na direção do corpo assim, ó. Vou pegar aqui de lado, vamos ver. E aí, cara, no finalzinho, quando você estiver fazendo a série de verdade de não aquecimento, quando você estiver fazendo a série de verdade, ah, tu pegou bastante peso ali, você quer chegar até a falha, aí você pode dar uma roubadinha no final. Se tu não estiver roubando, no final tu tá fazendo errado, velho. Tá treinando muito fofo. Olha a Alemã como vai. Pô, ó. Vou mostrar pra vocês, caralho, levei um coça aqui. Vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer em relação ao cotovelo aqui. Vou mostrar a execução perfeita. E aí, vocês vão ver que nas últimas repetições, eu vou roubar. Vou ter que roubar, velho. Vou botar 60. 60 é um peso bom, cara. Tu tem que ser capaz de levantar 60 quilos no mínimo. Ó a execução. Depois você pode começar a roubar, ó. Você usa o teu corpo como impulso pra você conseguir fazer mais repetições. Cara, tu vê tipo assim, esses caras hoje em dia, não, deixa eu fazer tudo certinho. E aí você vê a galera da época do Arnold, quem tem mais shape, né? Essa aí é a resposta. Óbvio que não é pra fazer igual uns caras antigamente, mas tem uma sacada de antigamente que a gente pode aplicar hoje e não seguir essa galera chata pra caralho que vai te ensinar bem nébada por aí, né? Bora, Germain. Bora, Germain. Amassa esse músculo. Nossa. Tá focada. Miss Olympia. Olha como ela vai. Rumo aos palcos. Arnold Schwarzenegger. Vivi Winkler. Alemão Winkler, olha como vai. Cala a boca. Vai, Alemão Winkler. Nossa. Com a roupinha da Grof, uniformizada, com o Kenji. E aí, como é que tá indo aí? Tá fácil? Bem. Tá foda. Cadê a dorsal? Deixa eu ver. Olha, olha, de costas agora. De costas. Olha, olha. Ô, louco. Ô, louco. Alemão Winkler. Alemão Winkler. Kenji Saiz. Sabe quem é Kenji Saiz? Quem é Kenji Saiz? É o Jeff Saiz, só que na versão Ken. Ô, louco. Vou diminuir agora. Vou pra 55. Porque tá foda. Ninguém é de ferro, né? Tá foda, hoje tá foda, velho. Acabei de acordar. Tenta fazer oito de trinta. Ó, trinta quilos. Me ajuda a fazer oito se eu não conseguir. Metade do seu corpo você vai tá levantando agora. Vai. Você consegue. Eu vou te ajudar com palavras. Tá bom. Vai. Um. Tá leve, é só trinta quilos. Dois. Vamos, é só metade do seu corpo. Três. Vai, trinta quilos nenhum cachorro. Quatro. Vai, quarto. Vai, quatro. Faltam quatro só. Já tá dentro da metade. Cinco. Faltam três. Seis. Se fez seis, faz oito. Sete. Sete. A última. A última agora. Eu quero a última. Isso. Vai, 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 vai. Puxa. Aí, faz mais uma. Faz mais uma. Não vai. Ih, que isso. Que isso. Vai fazer mais. Vai fazer cinco agora. Um. Vai. Dois. Se faz dois, faz dez. Vamos. Três. Vai, alemã. Você é a inspiração das meninas que estão assistindo aqui agora. Você vai fracassar na frente delas? Vai. Cinco. Olha. Cadê a dorsal agora? Cadê a dorsal agora? Tá escondida, não dá pra ver. Vamos fazer aqui agora um dos melhores exercícios pra costas que a alemã ama, não é não? Odeio. Vai fazer uma remada curvada com barro. Vinte e cinco quilos de cada lado. Quanto que dá no total? Sei que é boa aí, ó. Vinte e cinco mais vinte e cinco mais vinte. Três. Três. Tem três quilos aqui, então. E o seu tem quantos quilos? Dez. Dez quilos. Então a alemã tá três vírgula três vezes mais forte do que eu. Será que tá uma altura boa? Acho que tá. Esse é um exercício que demanda muita força tua, né? E ele faz as costas engrossar, assim. Então ele é mais pro miolo das costas e cria a densidade. Então a gente fez ali agora pra largar, né? Deixa mais largo. Agora a gente vai engrossar as costas. E esse aqui é o melhor que tem, mano. Como é que tu faz ele? Tu vai pegar a barra e vai tentar puxar ela mais próximo da sua coxa, em direção ao umbigo. Um pouquinho curvada aqui. E já era, velho. É o melhor exercício que tem. E a alemã vai mostrar a superforça dela de 3,3 vezes mais forte que eu. Mostra aí. E esse olho aí? Bonito. Obrigada, obrigada. Uma galáxia. Cadê a alemã? Caraca, você tá branca, hein? Vai se ferrar, cara. Olha. Olha, que isso. Superforça. Mas tu vê, esse não é um exercício fácil, né? E a alemã não costumava treinar esse exercício, muito menos exercícios que almejam a densidade, né? Quando ela treinava costas, ela treinava muito pouco costas e normalmente era justamente pra asa, né? Pra deixar largo. Então você vê que ela tem um pouquinho mais de dificuldade aqui, né? Ela pega menos peso, sendo que, na minha opinião, eu acho que é até mais fácil pegar peso aqui do que na asinha. E aí? Esse exercício é muito difícil, porque as execução... Eu, geralmente, eu jogo o ombro pra cá, aí faz torto. Aí tem que pegar menos peso pra conseguir fazer direitinho. É difícil pra mim. Verdade. E é isso aí, o exercício é muito importante isso aqui, cara. É a top. Top. Só tem que... A execução, igual ela falou, é muito... É difícil, né? Então, às vezes você vai fazer isso daqui, você vai pegar muita... Muita lombar. E você vai acabar se achando... Cara, meu cabelo tá ridículo. Olha ela! Que isso, hein? Aumentando a carga. Monster. Agora ela tá cinco vezes mais força do que eu. Olha! Pump na hora. A creatina tá me deixando monstra. Ah tá, é a creatina, então? É a creatina. Pensei que era o pozinho do Cariani, ó. Querendo ou não, a vocês têm também. Entendi. Uh! Melha! Oxi! Arrra! 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 Brava! Ai, ai, alejei. Alejei. Mágico a lombar. Ah! Tá foda, tá foda. É idade. Quero ver se tu aguenta esse super peso, hein? Ela colocou até presilha aqui, que tá correndo o risco de cair as anilhas. É porque eu faço torta, e se cair, o fio. Aproveitando, fazendo bunda aqui também. Caraca, alemã das olimpíadas. Olha! Powerlifter. Que isso, hein? Ai, tomara. Ai, tomara, alemã powerlifter. Tim Grof. O que é isso, hein? Vai roubar o título do Tadala. Quem que é Tadala perto da força inigualável da alemã? Olha isso. O peso parece pequeno porque ela tá gigante. Bizarro, né? Caraca. Powerlifter. Que força é essa, cara? Descomunal. Monstruosa. Tô motivado pela força inigualável da alemã. Eu vou aumentar a minha carga. Cinco toneladas de cada lado. Olha. As toneladas. Cinco toneladas. É igual o cara do André de Fizik, que é lá. Dos coreanos. 80 quilos. Você viu os caras arrastando lá mais de uma tonelada no carrinho? Vocês assistiram o Fiscal 100? Como é que chama? Batalha dos 100? O Chris Candy, ele tava lá, só que vocês não perceberam. Porque ele se misturou. Bora, vai. Aí ele usou o nome coreano dele. Ai, caralho. Bora, 80 quilos. Bora, mais uma. Quanto você fez? Caralho. Oito. Não me igualo à força inigualável da alemã. Por isso que é a força inigualável. Assim? Olha. Que isso, hein? Fiz uma gambiarra aqui pro nosso treino. Porque eu queria treinar mais essa parte da dorsal. A pegada aberta. E não tem nenhuma outra máquina, além da que a gente já fez ali. Tem a barra fixa, só que a alemã não vai se fazer. Então eu teria feito barra fixa antes. E aí depois de ter feito aquela ali. Mas eu então fiz essa gambiarra aqui, ó. Ao invés de pegar na fechada, né? A fechada ela vai focar mais no meio das costas. A gente meti essa gambiarra aqui pra ela pegar aqui, ó. E a gente conseguiu treinar essa parte da dorsal. Tá faltando uma máquina aqui, hein, velho. Uma máquina ali, aquela Graviton, seria interessante pra colocar aqui. Cinco de cada lado só, velho. Não gostei. Que isso? Não gostei. Não gostou? Porque... Muito ruim. Machuca. Tá machucando? Então deixa eu ver se tá dando resultado. Que isso, velho. Ó, a dor... Que isso? Que isso? Que isso? Já triplicou de tamanho só nesse treino. Vamos engolir o peso dela aqui. Pura humilhação. Ó, tá com 20kg de cada lado. Vamos ver se tá leve ou se tá pesado. Não tô aguentando a gravar, meu braço tá doendo. É, se é alemã, arregou com cinco de cada lado, deve ser pesado, né? Vamos ver. Ó, a dor de salzona. Chamando. É, eu acho que tá meio estranho porque o banco tá muito baixo. Deixa eu levantar um pouquinho o banco aqui. Acho que assim fica melhor. Vai lá, alemã. O que que foi? Eu tenho que tirar isso? Não. Por que? Você não aguenta tirar? Ih, que cena é essa, velho? Ai, eu tenho que tirar. Oi, olha a escada, deixa eu ver. Tranquilo. Nossa, arregaçou. Tadinha. Faz parte do treino pra guardar o peso. Seu treino? Vê aí se você acha que ficou melhor o banco. Ficou, né? Tá bom. Olha como tá a dorção da alemã. Eu acho que a alemã tem genética pra academia, velho. Tô falando, vai virar bodybuilder profissional. Místero limpo. A mina nem treina direito, treina mó fofo. E ela faz um treino do bagulho. E o músculo já... PUM! Cresce. Tu tá tomando bomba, né? Tu tá tomando bomba. Olha como ela vai. É a gambiarra que a gente tá tendo que fazer, né? Mas em breve a alemã vai ficar com a dorsal forte. Ela vai começar a fazer barra. Igual o cara dos coreanos lá. Vamos gravar a minha evolução na barra. Evolução na barra da alemã. Imagina o seguinte. Você tá na beira de um precipício, caindo assim. Só que você não tem que fazer uma barra. Como é que você vai se salvar, velho? Você não se salva. Você cai. Tem que treinar a barra pra no dia que você estiver na beira do precipício, você não morrer. Tá entendendo, velho, mano? Sim, senhor. Tá porra! Não vou cair do precipício. O que que é isso, velho? Dança. Ah, tá tipo aquele meme lá, né? Tentando distrair pra não fazer exercício. Entendi. Tô ligada. Bora. Ah, minha vez. A montanha está te esperando. O precipício. O calabouço. A frestinha entre a vida e a morte. Um dia você vai acordar bem na pontinha de um abismo. Você não vai ter que fazer uma barra e você não vai conseguir. Se eu caí de um abismo, vocês já sabem quem me jogou, né? É. Não fui eu. Bora. Ah, já era. Não, falando sério, você tem que ser capaz de levantar o peso do teu corpo pra tu não cair do abismo. Eu peso, eu peso 75 quilos, mais ou menos. Menos. Então eu tenho que fazer uma barra, pelo menos. Senão tu cai do abismo. Tu tem que fazer uma barra, né? Olha só, tem 20 quilos de cada lado. São 40 quilos. Quanto será que a máquina deve pesar também? 300 toneladas, pelo visto. Então, é isso aí. Essa é a matemática. Vai no beat da música. Ah, não, não. No final, no final, no final do treino, a gente vai fazer uma simulação do abismo. Tá. Aí a gente vai lá na barra e vê se a gente sobreviveria ao abismo. Beleza. Cansado, meu. Por quê? Qual que é o objetivo? Ah, tava fugindo dos bandidos. Então eu cheguei no abismo e caí no abismo cansado. Entendeu? Agora eu tô aqui na frestinha do abismo, tendo que sobreviver cansado. Então depois do nosso treino, quando a gente estiver cansadão, a gente vai fazer a simulação do abismo. E vê se a alemã sobreviveria e se o critério sobreviveria. Beleza. Faz sentido? Faz. Enquanto isso a gente vai dançar aqui. Tá. 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 A gente vai fazer o último aqui, o último exercício, puxadinha na polia baixa. Eu vou fazer unilateral. Cara, eu vi sempre a galera fazendo unilateral, nunca tinha experimentado. Experimentei no último treino, curti pra caralho. Então eu vou testar e fazer unilateral. E a alemã, tu vai fazer unilateral ou os dois ao mesmo tempo? Os dois. Os dois ao mesmo tempo? Ficou muda? Eu tava engolindo a água. Ah. Nossa, tá pesado. Pra mim? E esse rabo de golden aqui? Ó. Rabo de golden escondendo a dorsal. Toma. Que isso, hein? Parece uma calcinha isso daqui. Esse é o pão francês mais forte que eu já li na vida. Tá focada com foco? Tá pensando no abismo? Tô. Ó, que linda. É um atleta grego. Vou tentar com 30 kilos. 30 kg em um lado? Tenta. Tá maluco. Ah, ainda tô conhecendo o meu potencial nesse exercício. Por que que tá tudo molhado isso aqui, meu? Olha lá. Ai, que lindo. Nossa, que gostoso. Ih. Ah. Ah. Ah, olha. Ah. 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 Isso é enorme. Interessante. Estou aprendendo a me desenvolver. Eita porra. Olha esse pão, olha esse pão. Esse é o treino mais normal que você vai ver hoje. Eita porra, ficou muito branca. Meu Deus. Tá muito branca. Passou. Ainda tá branca, mas passou. Vamos ver as costas da Alemã agora. Ela até tirou o cabelo para se exibir para a população. Para a população tem shape. Olha, tá louco, mano. Tá larga, tá parecendo uma ampulheta. Olha lá, a bundinha redondinha. E as costas gigantes. Olha lá, parece um Zonya. Quem joga lá entendeu a referência. Você é um Zonya, Alemã? O que é isso? Faz de novo aí, olha. É um Zonya. Tá forte, hein? Você parece um golem de pedra. Tô louco. Aquele do Clash Royale. O poder desse exercício, unilateral, é isso ter a cognição, né? E a... Como é que fala? Consciência corporal. Consciência corporal de tu conseguir puxar com as costas. Com a dorsal mesmo. Porque o segredo para treino de costas, cara, é tipo assim, tu tá treinando costas. A maioria das pessoas puxa com o braço. E não com as costas. O segredo treino de costas é puxar com as costas. E aqui, cara, é muito difícil, mano. Vou assumir que é muito difícil. E eu tô aprendendo já. Tipo assim, mano, eu pego em dois dias, três dias, né? Mas... Uma pessoa que tá começando agora vai se fuder nisso daqui. Que é bem difícil você não fazer força no braço e fazer força nas costas. Então eu comecei essa série, essa repetição aqui agora, fazendo força no braço. Aí eu já me corrija pra fazer força nas costas. É foda, difícil. Se tu faz pegando os dois é mais fácil. E, cara, esse é o típico exercício de que se você errar na execução, você consegue pegar mais peso do que você realmente consegue. Então, se eu fizer força no braço, eu consigo pegar bem mais peso ali. E aí a galera nessa tarde de tipo assim, ah, aumentar a carga, aumentar a carga, acaba aumentando a carga e errando o foco principal do músculo. Então é um exercício bem difícil. Não é à toa que eu deixei ele pro final. Que eu acho que não é um exercício pra você pegar carga. Pra pegar carga é ali. Aqui é mais pra estraçalhar o músculo no finalzinho do treino mesmo. Ah, e a barra curvada lá também, né? A remada na barra curvada. Um exercício de carga também, né? Aqui não, acho que é mais técnica, mais repetições. Só pra finalizar o treino e depois daqui a gente vai pra barra fixa ver se a gente sobreviveria ao precipício, o calabouço. Tá preparada? Tô. Chegou a hora. Chegou. Você sabe que hora são? Precipício. 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 Ali é a nossa simulação de precipício. Então qual que é a ideia? Cai no precipício, ó. A sociedade tá lá em cima. Aí o que eu vou fazer? Vou me levantar. Porque eu não caí até o final do precipício. A borda do precipício tá bem aqui ó, mas eu não alcanço. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular, encaixar minha mão na borda do precipício, do vale do abismo e levantar. Então vamos lá. Você acha que eu consigo, Aleman? Consegue. Ou você acha que eu vou morrer? Mas eu já vi se eu consegui. É, mas eu não tava cansado correndo dos bandidos, né? Então vai. E agora, hein? Hora da verdade. Hora da verdade. Precipício. Uau. Sua vez, Aleman. Quero ver. Faz mais uma, faz mais uma. Mais uma. Deixa ver, deixa ver. Execução. Será que você consegue sobreviver ao precipício? Eu acho que sim. Eu vou nessa menor. É uma só. É uma só. Olha, Aleman. Já foi esperta. Ela achou um lugar mais fácil pra pular. Uma. Uma, Aleman. Uma, Aleman. Que isso? Que isso? Vai, vou te ajudar aqui, vai. Pula ali. Vai, vai. Não vai. Você morreria no precipício. Eu morreria. Mas eu tô treinando pra não morrer no precipício. É, tá vendo? Por isso tem que ficar cheipada logo. Porque nunca se sabe quando isso vai acontecer com você. E se acontecer amanhã? Aí eu morro. Exatamente. Então, é isso aí rapaziada. É pra isso que serve o treino de costas que a gente mostrou pra vocês hoje. Sobreviver ao precipício. Aleman daqui, vamos lá. Quanto tempo você vai conseguir sobreviver ao precipício? Vou pôr uma meta de até julho. Julho? Julho. Até julho a Aleman... Ah, acho que antes você consegue. Antes? É. Te dou um mês pra você fazer uma repetição. Um mês não. Um mês você consegue. Não, um mês não dá na cara. Dá sim? Não. Tô falando que você consegue. Mas eu não vou nem metade da metade. Oi? Eu não vou nem metade da metade. Mas é a força de vontade que tá ali no seu coração. A vontade eu tenho. Que vai lhe permitir a sobreviver ao precipício, Aleman. Amém. Julho. Seja abençoada pelo poder da Legacy do Cris Candy. Tá recebendo a benção? Tô abençoada. Fala pros caras usarem o cupom quente na GROUP. Cupom quente na GROUP. Meninas que querem começar a treinar, tem uns conjuntinhos maravilhosos. Esse aqui é da GROUP e esse também. Só cada um é de um conjunto. Aí eu combinei os dois e eu estou maravilhosa. Porra de roupinha, o negócio é whey creatina pré-treino. Tudo que der pra ficar shapeada. E bonitinha. Bonitinha. Isso aí. Cupom Quente. Fala pra galera deixar o like. Deixa o like pra nós. Segue a gente no Instagram. E se inscreve no canal. Que estrema. Caraca, ela não para. Ela não para. Começou outro treino no final do treino. Ó o homem aqui. Tá fazendo dinheiro aí, pai? Eu? Tô treinando e fazendo dinheiro? Tô tentando sonegalho. Ah, tô resolvendo coisa aqui da contabilidade. E aí, como é que tá aí o seu treino de ombreira? Quatro quilinhos. Elevação lateral. Onde que eu tô? Tô louco. Tô louco. Tô louco.